Camaçari é a quarta maior zona eleitoral da Bahia. Nós somos um dos maiores PIBs baianos e onde a maioria das mulheres estão na nossa cidade. Camaçari só tem a me oferecer confiança e eu, lealdade. Esse é o objetivo do PSD, ter um nome na nossa cidade, ter escolhido uma mulher de Camaçari para representar o maior partido da Bahia. E a senhora que defende todas as mulheres, quais políticas públicas voltadas para a população feminina a senhora pretende colocar em debate durante a campanha? Na verdade, nós sabemos que nós, mulheres, por sermos a grande maioria cuidadoras, sabemos cuidar de família, de gestão pública e dos nossos filhos, de tudo que a gente constrói, falar de mulher é uma honra muito grande. Mas nós sabemos ainda das constantes ausências das políticas públicas para a mulher, para a criança, para a juventude e para os trabalhadores. Então o PSD, ele vem com essa roupagem de defender políticas públicas para as mulheres, de defender os direitos das crianças contra a exploração sexual infantil e da adolescência. Nós temos bandeiras onde a gente luta pelo fortalecimento da nossa família. E a mulher é aquela que faz toda a diferença. E o Otto Aleiká, seu principal padrinho político, ele está disparado nas pesquisas, ganhando em todos os cenários. De que forma também a experiência dele e esse favoritismo nas intenções de voto ajuda na sua campanha, no seu desempenho? Quando eu fui escolhida por Otto e convidada a ele para cuidar do PSD, para cuidar dos nossos projetos, para cuidar das mulheres da nossa cidade, eu me senti extremamente honrada. É um homem experiente, é um homem que faz a diferença na Bahia, que tem história na nossa Bahia e só vem para somar para a Camaçari. Então, eu agradeço a Otto Alencar, ao PSD e a Camaçari por essa honra de estarmos aqui cuidando da nossa cidade e do nosso estado. Camaçari e a Bahia só tem a ganhar com essa parceria de Sineide e Otto Alencar. E só para finalizar, além de Camaçari, quais outras cidades a senhora tem falando ainda? Pronto. Hoje, nós temos vários amigos distribuídos na região metropolitana. Nós estamos construindo uma relação com Dias d'Ávila, Mata de São João, Simões Filho, Salvador, Lauro de Freitas, Jandaíra, Castro Alves. Em cada cantinho, aguardem. As urnas vão surpreender, viu?